Olá, minha gente! Nossa dica cultural de hoje. Creio que seria justo qualificar o romance A Palavra Que Resta, do cearense Stênio Gardel, como um trabalho primoroso e de uma originalidade impressionante. Cuida-se de um romance de estreia, mas já revela desde logo o estilo forte, muito singular do autor. Uma marca em que sobressai a linguagem poética para tratar das asperedas nada poéticas da vida. A história também é singular. Dois jovens homossexuais entre 18 e 19 anos, nascidos e moradores da zona rural, se apaixonam e resolvem revelar suas orientações sexuais e assumir o namoro, tanto perante a família quanto socialmente. Vivendo num meio naturalmente conservador, machista e tradicionalista, há mais ou menos 50 anos atrás, os dois jovens sofrem uma reação violenta por parte dos pais. E um deles, Cícero, escreve e manda entregar uma carta ao outro, Raimundo, que era analfabeto e guardou o texto consigo pela vida toda. Aos 71 anos de idade, vivendo agora numa capital brasileira, Raimundo resolve fazer um curso de alfabetização para adultos, apenas para ler a carta de Cícero, seu grande e talvez o único amor. Guardado em segredo, até então, o teor da carta nunca fora revelado a ninguém, nem a ele próprio, Raimundo. Ele agora queria alfabetizar-se para descobrir por si mesmo aquilo que Cícero lhe escrevera meio século atrás. O conteúdo da carta é revelado apenas no final do livro e de uma maneira elegante, literariamente sofisticada, preparada ao longo de todo romance que conduz ao desfecho da história, sempre com muita poesia e muito realismo. Notem que não é uma história convencional, acerca da homossexualidade, do tabu e de todo o preconceito que ainda envolve a questão. Não gira, como costuma acontecer, em torno do dilema muito comum de assumir ou não a própria sexualidade. Os protagonistas são assumidos, estão decididos e não há dúvida. Outros personagens, também homossexuais e até uma travesti, intervêm no enredo e nenhum deles revela qualquer dúvida ou hesitação sobre como devem viver e expressar suas próprias sexualidades. Não basta dizer que são pessoas bem resolvidas, são completos, satisfeitos e até ufanos da vida sexual que lhes coube. A história é ótima, a mensagem do livro é melhor ainda, a linguagem calculadamente poética, com os silêncios e elipses que o estilo exige, é cativante, leve. Creio que estejamos diante de um romance incomum, que ao mesmo tempo é realista e cheio de lirismo. Tem uma história afetuosa, mas não ignora a violência. E por fim, é uma obra suave que encara a dureza da vida. Olha, leitura pra lá de recomendável, viu? Por hoje era isso. Essa é a nossa dica cultural e a semana que vem tem mais. Muito obrigado e até lá!